O que é isso aí? Denúncia de importunação ou assalto Pegar o disparo O disparo foi aqui perto Não, foi não, foi lá na favela o disparo Vai pelo esquina da lembra A supervisão tá procedendo pra denúncia aí, correto? Perto da ammunition Oi, comandante, setor bravo tá procedendo aí também Correto Ah, correndo, camisa vermelha lá na direita na praça Sumiu Sumiu Na praça? Aham, sumiu Apareceu É Estava correndo até ele no meio da rua Delado ele sumiu A supervisão fez trimestre Mas ela aqui na praça não encontrou ninguém, correto? A supervisão fez trimestre Mas ela aqui na praça não encontrou ninguém, correto? Tá Aham No meio da rua Não 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 Valeu. 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 Valeu, disparo dentro da comunidade aí do juramento, correto? Aqui, que é ele mesmo. Desce, desce da moto. Desce da moto e bota a mão na cabeça. Desembarca da moto e bota a mão na cabeça. Desce da motocicleta e coloca a mão na cabeça. Que susto. Vai pra calçada aqui, vai pra direita. Vai pra calçada. Sem esculacho, sem esculacho. Sem esculacho. Abre as pernas. Só tô com a mercadoria aqui no bolso aqui, mané. Todo respeito mesmo. Vai chegar, sem esculacho. Qual foi o bagulho? Entendeu, doutor? Tô com as drogas aqui mesmo, entendeu? Perdi. Acabei de sair da garagem ali mesmo. Tá, abaixa a mão, vira a gente pra Rui. Qual que teu nome? Meu nome é Robson, doutor. Robson? Isso. Tá fazendo corre pra quem? Pô, vou falar pra tu mesmo. Achei um maluco aí na rua aí, né? Como eu falei pro senhor, acabei de chegar. Não tem nem como comprar um telefone. Aham. Entendeu? Tenho comprado, tenho duas filhas. Tô fazendo uma correre aí pra comprar o leite das crianças. Uhum. Entendeu? Qual foi da moto? A moto eu acabei de alugar, doutor. Alugou aonde? Aluguei ali na concessionária aqui da esquina aqui, ó. Acabei de alugar mesmo. Pagou quanto? Foi 30 mil. 30 mil pra alugar? Ah, eu passei no crédito lá, mano. Qual foi? Como é que tu arruma esse dinheiro, então? Pô, no crédito, doutor. No cartão. Aí tu não vai pagar. Não vou pagar, cara. Não vou pagar. Não vou pagar. Pô, tu passando fome aí, tu alugar. Quanto tempo que tu alugar essa moto aí? Pô, é um dia. Pô, um dia? 30 mil, irmão? Eu acho que é isso aí. Tu tomou o golpe aí da concessionária ou... Caraca. Pô, não é possível, irmão. Não sei de qual é, não. Mas qual foi aonde tu achou esse moleque aí? Pô, ele tava andando aí mesmo, de moto aí, com a 125zinha. Vem cá. Qual foi a parada? Pô, eu falei com ele, convencei legal. Hum. Até procurar alguma coisa, né? Pra trabalhar aí, mas tá foda. Não tem dinheiro pra nada. Tem quantos anos? Eu? Tem 25 anos de idade, doutor. Pô, menor. Tem ensino médio completo? Pô, não tem não, doutor. Parou aonde? Pô, eu terminei o fundamental. Que ano? No primeiro. Tô no primeiro do médio. Pô, meu irmão. Aí tu vai, pega um bagulho com o cara do nada. Começa a oferecer pros outros na rua aí. É assim? Pô, eu ia fazer... Não, não, não. Tipo assim... A mulher ali que bolou comigo ali, né? Entendeu? Aí tipo assim, eu ia vender a parada aí, né? Pra fazer um dinheiro mesmo. A pessoa sabe como é que é. Aham. É complicado. Se eu faço a corrida, eu faço a minha. Mas é foda, doutor. Não sei nem como é que eu vou pagar a moto. Tem o que dentro da moto ali? Tem nada não. Nada não. Nada. Tá. Chega aqui no meu lado direito aqui. Beleza, beleza. Fica parado aí. É isso, doutor. Se eu me ver na rua aí, tranquilo, doutor. Só que só não esculachar, entendeu? Esculachar não tem, irmão. Respeita muito o crente. Se eu me respeitar, eu vou te respeitar. É tranquilo, pô. Claro, doutor. Já é. Qual a situação aí, o setor que tá abordando aqui nesse acionamento do cassino? Não, olha só. Vou abordar o pneu aí, comandante. Ah. Entendeu? Eita. Qual foi a roupa que o Melana tá vestindo lá que tu pegou o bagulho? A roupa? Uhum. Ele tava sem camisa. Sem camisa, 125, com a cor da 125 cinza? Não, a preta. Preta? Isso. Foi aonde, mais ou menos, que tu encontrou ele? Olha, doutor tava saindo lá do aeroporto, né? Ah. Aí o doutor lá, do Samuel lá, me deu uma carona. Aí eu parei aqui na palaça aqui, sobre ele na esquina. Tá vendo? Entendo a pedagacinha mesmo. Entendi. O que? Entendeu? Preste atenção. Pode falar. Terminou fundamental. Tu sabe que tu consegue arrumar um emprego braneiro com isso aí, né? Tu sabe? Claro, doutor. E aí, com esse emprego, tu pega, faz um superior, tá ligado? É. Já arruma um trabalho melhor. Mas só depende de tu, filho. Esse bagulho aqui eu vou arrancar fora, vou jogar fora, vou jogar fora. O gueteiro da comunidade aqui tá cantando a gente. Agora, a próxima vez que eu te pegar com esse bagulho aqui, tu já sabe, né? Vai rodar. Não sei como é que é. Acabou. A gente de cima na alagem aí, cautela o setor. A gente não tem visão de desonimento da... Bota, como é que eu faço esse edital, doutor? Dá uma forcinha aí do... Meu irmão. Pô, Chevo. Bravo tem visão de indivíduo. A gente anda na alagem aí, sem camisa. Aparentemente aí, correto. Vem próximo. Pessoal do governo aí aprovar, entendeu? Beleza. Mas presta atenção, filho. Você andando com esse bagulho aqui agora querendo ser polícia, você pega a tua visão, hein? Toma cuidado, rapá. Não. Tranquilo, doutor. Abracei o papo seu. Vai lá. Só é educado ainda. É isso aí, meu irmão. Obrigado aí, obrigado aí. Valeu, doutor. Vai lá, vai lá. Transmita a última aí, ô Bravo. O Bravo quando passou aí na frente teve visão de indivíduo numa laje, sem camisa aí, positivo. Próximo.